Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho mais de uma das autoras que eu mais gosto ever. Eu vou falar um pouquinho pra vocês de Tessadere Romance com o Duque. Ai gente, eu, óbvio, vocês já sabem, quem está aqui há bastante tempo sabe que romances de época são o meu gênero favorito, tipo, sem sombra de dúvidas. Se eu tenho 120 livros na minha estante 100 vão ser de romance de época, mais ou menos. Então esse livro conta a história da Isolde, Isolde, Ofélia, Goodnight ou Izzy, Goodnight e o Ransom, William, blá 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 o Duque, o Rothbury. Então tem essas duas pessoas e eles são obviamente o casal em questão. A Izzy ela foi criada no mundo de fantasia, então ela é super conhecida na Inglaterra porque ela era a estrela dos contos que o pai dela escrevia, que são os contos da Senhorita Goodnight ou alguma coisa do gênero. E ela sempre se viu sendo tratada como uma criancinha fofinha que precisava de contos pra dormir e etc, independente se ela tivesse 22 anos ou 20 e alguns anos. Bom, mas daí com o passar do tempo o pai dela morreu e daí a história ficou pela metade e tudo que as pessoas sabiam perguntar pra ela é tipo o Rory que ainda tá pendurado na varanda? E aí a Cressida, como é que ela fica? Ou quem é o Cavaleiro das Trevas? Tipo, Cavaleiro das Sombras? Acho que é Cavaleiro das Sombras, desculpa. E daí tipo então a vida dela basicamente gira em torno desses contos. mas ela não queria muito que fosse desse jeito. Então ela descobre, na verdade ela é informada que ela recebeu de herança do padrinho dela um castelo e é pra ela se encontrar com o cara que abriu o testamento do padrinho dela lá no castelo pra ela receber os papéis e etc e virar realmente a dona do castelo. Aí ela chega lá no lugar combinado, pá e é um castelo caindo tipo, é uma ruína não é exatamente um castelo então é parte ruína na parte castelo então só que a maior parte tá bem desgastada pelo tempo e ela chega lá e ela tá tipo sem comer faz maior tempo porque ela não tinha mais dinheiro pra pagar comida e ela chega lá e encontra um cara no campo assim tipo, na entrada do castelo e daí ela pergunta se o maluco que abriu o testamento lá que ia encontrar ela lá no castelo já chegou se era ele e ele falou que não e que não tinha ninguém ali e que ela devia ir embora porque isso aqui e daí ela vai lá e desmaia de forma esse é o começo do nosso romance eu não sei se eu devia contar mais pra vocês mas assim eu vou contar um fato que na verdade é uma coisa legal de descobrir durante a leitura mas eu não sei se vocês quiserem saber sigam escutando e se vocês não quiserem saber tapem os ouvidos tipo agora e a hora que eu fizer assim vocês podem destapar se você pretende ler esse livro talvez você não queira saber desse fato se você está considerando ler esse livro talvez te convinça a ler um livro eu não sei bom agora eu vou falar pra vocês o que eu acho que pode ser um spoiler mas pode também não ser um spoiler pode ser justamente o que você precisa pra ler esse livro no caso o Ransom ele é que é o Duke Rathbury Ransom ele é cego então quer dizer ele não é 100% cego mas ele é vai 99% cego ele enxerga alguns vultos e sombras dependendo da hora do dia então dependendo da quantidade de qualidade que tiver no ambiente então ele é basicamente cego e essa é uma das coisas que a Izzy não pega de primeiro pronto gente podem voltar a escutar esse fato que eu acabei de contar é um na verdade ele é meio que um segredo durante o começo do livro não dura muito tempo coisa de dois capítulos três capítulos no máximo mas esse segredo do 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 Ransom é é o que faz com que ele esteja vivendo naquele castelo que é o castelo do duque de Rathbury só que pro resto da Inglaterra inteiro o duque tá morto e na verdade ele não tá morto ele tá lá só que ninguém sabe disso e etc então é um caso assim que na verdade todos os bens dele ele primeiro que ele tava ele tava sofrendo bom tava roubando dinheiro dele e daí algumas propriedades dele como ele já tava considerado morto foram vendidas sem autorização dele então fica nesse dilema o palácio o castelo é meu mas o castelo é da Easy em questão legal então tem essa discussão aí eles resolvem dividir o castelo e óbvio eles acabam se apaixonando no processo eu gostei muito 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 desse livro é o primeiro livro dessa série que é a série Castles Ever After então tem esse cara desse esse padrinho da da Easy é o padrinho tipo é o padrinho tio parente de várias outras meninas que vão seguindo essa série e se eu não me engano são seis castelos cinco castelos alguma coisa assim então vão ser vão ser uma série de em torno de seis livros eu gostei bastante eu achei que a história do castelo tem aquele que de tipo ai ela é a queridinha da Inglaterra por isso que deram um castelo pra ela pra ela poder viver o sonho de ser tipo a princesa de poder ser a salvadora a heroína e etc então tem essas coisas tem vários partes que é muito engraçado primeiro que assim ela não quer que o o Ransom é o primeiro que não pergunta sobre os contos os contos da Senhorita Goodnight pra ela então ela fica super feliz porque finalmente ela é a Izzy e não a Senhorita Goodnight que é a menininha então tem várias coisinhas assim que tão bem um toque legal de comédia tem várias coisas engraçadas que acontecem nesse livro óbvio o romance tá no livro inteiro assim se não for no livro inteiro exceto os primeiros sei lá quatro capítulos o livro inteiro é de romance e eu não sei ele tem um tom super super leve pra escrita a Tessa Dere escreve muitíssimo bem nesse quesito então as histórias são sempre levinhas de ler eu não lembro de ter tido nenhum momento que assim eu quis parar de ler porque tava chata a narrativa ou porque eles estavam num momento muito chato então eu li esse livro se eu não me engano inteiro de uma vez não eu li o livro até sei lá o capítulo dois, três capítulos pra acabar daí eu dormi daí eu li no dia seguinte de manhã cedo então só pra não ter varado a noite porque eu tinha mais coisa pra fazer da vida então né não dá pra fazer isso toda vez mas é uma leitura muito gostosa muito leve muito simples de fazer você nem sente a leitura então assim é uma qualidade que a Tessa tem e que é sensacional eu gosto bastante é claro que assim vai pegar as pessoas que vão ler esse livro vão se apaixonar tipo eu são aquelas pessoas que gostam realmente de romance de época se você curte romance eu acho que você vai conseguir gostar também porque principalmente o segredo do Ransom ele é mais ou menos teve mais ou menos o mesmo efeito que teve o Marcos de A Mentira Perfeita é de A Mentira Perfeita pra mim então eu gosto do underdog eu gosto daquele que tem um porquê um motivo para não amar mas ainda assim o resto compensa mil vezes o motivo para não amar então tem esse eu gosto bastante dessa discussão ou dessa de trazer um personagem que não seja todo perfeito porque bem ninguém é perfeito então eu acho que isso é foi o que me levou a realmente gostar desse livro então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado eu recomendo muitíssimo esse livro pra quem gosta de romance e eu espero eu sei eu sei eu sei que esse vídeo saiu super super tarde mas é que eu não tinha pré-gravado o vídeo então por isso não saiu de manhã eu não sei quando eu vou conseguir liberar o vídeo de impressões dos produtos da Glambox infelizmente eu não consegui gravar ele ainda eu já testei todos os produtos que vieram na Glambox de junho de junho meu Deus e de junho não de julho e eu não e eu não consegui gravar ainda mas eu pretendo gravar em breve então fiquem espertas aí no canal e é isso gente eu espero vocês com certeza na semana que vem e tchau tchau